E eu quero que vocês ganhem essa Copa e quero que a gente receba o título de melhor governo do mundo. Um beijo no coração de cada uma e de cada um de vocês e até o próximo encontro. Todo mundo está convidado para o ato da posse. Todo mundo está convidado para o ato da posse. Por favor, domingo, esteja aí que não vai ter barulho, não vai ter... Não fique preocupado com barulho. Quem perdeu as eleições, fique quietinho e quem ganhou tem o direito de fazer uma grande festa popular aqui em Brasília.